Pode contar junto. Não abre tanto a perna, deixa ela um pouco mais fechada para ter a dificuldade de segurar um pouco. Um, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse pé de trás fica aqui assim, mas estica bem lá. Esse é para dar o equilíbrio. Tenta não encostar o joelho no chão, só estica o máximo e o corpo para trás. Dois, três, quatro, cinco. Isso. Oito, nove, dez. Isso, agora aqui na frente. Mais uma aqui. Dois, três, quatro, cinco, nove, dez. Tenta pegar aqui, ó. Tenta pegar aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, quatorze, 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 quatorze. Um, dois, três, quatorze, 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 quatorze. Um. Dois. Três. Cinco. Seis. Sete. Doze. Treze. 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 Principalmente esses exercícios. Exercício de time. Dois. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito.